Bom dia, Luíse. Bom dia, Varela. Bom dia a todos. Informação Varela de última hora. Cerca de 12 adolescentes, entre 15 e 17 anos, fugiram da comunidade de atendimento sócio-educativo de Salvador, localizado no bairro de Tancredo Neves. Varela, eles cerraram as grades, ainda não se sabe com quais materiais, e fizeram uma corda improvisada, utilizando lençóis para fugir da unidade. Varela, toda a polícia da comunidade de Tancredo Neves está mobilizada para tentar encontrar estes jovens, inclusive a população. Varela, a polícia pede para que a população fique em alerta, porque caso exista alguma informação que possa ajudar, as pessoas devem ligar para poder dizer quem são esses menores, esses adolescentes, essas crianças, e informar a polícia para que seja feita a busca e a apreensão desses adolescentes. Varela, é convosco.